Senhor Prefeito, Senhora Prefeita, no dia 27 de abril, o Supremo Tribunal Federal julgou a lei do piso salarial para os professores integralmente constitucional. A implantação imediata do piso dará dignidade aos educadores e qualidade à educação e deve ser acompanhada de planos de carreira e investimentos na infraestrutura escolar. O Brasil precisa de educação pública de qualidade para se desenvolver. Agora é a hora de mostrar o seu compromisso. Pague o piso, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.